É amanhã, vocês não podem perder a mega live que teremos amanhã especial de 100 mil inscritos. Pessoal, vou dar alguns spoilerzinhos que vai ter, beleza, pessoal? Lembrando, o horário vai ser 7 horas da noite. Agora é 7 horas da noite. Pessoal, lembrando, vai ser 7 horas da noite. E, pessoal, teremos brincadeiras com os inscritos. Sim, teremos várias brincadeiras com vocês inscritos. Então, já se prepara, já compartilha com seus amigos, deixe seu like nesse vídeo. Já compartilha, pessoal, com seus amigos. Para eles também participar, cara. Quanta vez mais pessoas tiver, melhor vai ser. Pois mais pessoas estarão participando. Beleza, pessoal? Então, olha, também teremos participação de alguns eutobers amigos. Sim, sim, sim. Beleza, pessoal? Então, pessoal, teremos muitas coisas. Estou dando alguns spoilers, mas teremos muitas coisas. Nós teremos interações de chat. Sim, teremos várias interações com vocês. Tipo, vamos ter um tempestinho aqui segurando aqui para vocês. Vai ter live só. Essa live vai estar muito boa em qualidade. Vou estar revelando várias coisas sobre o canal, o futuro do canal, coisas com os inscritos. Tudo que vocês imaginarem. Então, pessoal, lembrando, as 7 horas da noite. Não perca, pessoal. Temos várias horinhas de durações aí por aí, pessoal. Eu não vou falar quanto tempo vai ter de duração, mas vai ser muito tempo. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem, pessoal. Já deixa aquele like. Já vai compartilhando com seus amigos aí esse vídeo. Beleza, pessoal? Muito mesmo obrigado, pessoal. Ó, lembrando, tem Instagram, Discord, TikTok. Tem que seguir nossas redes sociais. Servidor Discord, né? Né? Ó o tamanho da espinha. Beleza, pessoal? Muito mesmo obrigado a todo mundo mesmo. Aí que assistiu esse vídeo. E, pessoal, e que, como eu falei, já compartilhe com seus amigos aí, beleza? Beleza, muito obrigado, pessoal mesmo, aí. E que vocês possam ser o último dia. E que amanhã você não pode perder. Então, se você não tem Instagram, já pega o celular da sua mãe, pega o celular do seu pai e já segue nós. Rafa E. Underline L. Gameplay. Ou vai estar lá na descrição o link já direto pra você aí. Beleza, pessoal? Não perca. Vai ter mais coisas do que essas que eu falei. Só tem alguns spoilerzinhos, mas vai ter mais coisas. Então, você tem que assistir até o final. Deixa o celular já carregado amanhã. Não, não. Eu não tô falando pra deixar hoje, né? É, mas... Deixa... É, assista a live com o celular carregado, porque vai ser legal. Vocês vão poder participar. Beleza, pessoal? Tamo junto. Só dei alguns spoilerzinhos. Mas vai ter mais coisas. Qualquer coisa eu vou estar falando coisa no Instagram. Beleza, pessoal? Valeu, todo mundo que assistiu esse vídeo. Falou tudo de... E o quê, pessoal? E o quê? E o quê? E o quê? E foi... E o quê?